Você tem um vídeo seu, nem sei se você tem essa noção, também eu vi outro dia, que meio você profetizando o bagulho do Flow quando deu o problema, que você foi um dos primeiros convidados lá do Flow, você falando pro Monark. Como que você viu tudo isso aí? Dois pontos que eu quero dizer. Isso no cancelamento do Monark foi ridículo isso. Eu sou contra esse negócio de cancelamento do Monark, acho ridículo. Agora, ele cometeu um crime. Ponto. Tá na legislação, tem que conhecer a lei, porra. Agora, vocês que estão fazendo um programa público, vocês têm que conhecer a lei, cara. Nos Estados Unidos, ele pode fazer aquilo, falar aquilo, que não vai acontecer nada. Na Alemanha, se ele falar aquilo, ele sai dali direto pra delegacia. Então você tem que aprender a lei, você tem que saber qual é a lei. É uma questão de lei, de código penal, porra. Entendeu? Mas a minha relação com o Lula, o esporro que eu dei no Monark foi o seguinte, foi outra coisa. Aquele japonês, o Kim Kataguiri, tinha ido ao programa e falando uma opção de coisas, falou assim, ah, todo mundo sabe, o Lula é ladrão, né? E os bombões riram. É, 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 rindo assim. Como? Ladrão, como? Você tem que provar isso. Você é um deputado federal, você fala um negócio desse, cara? Você tem que provar isso. Como é que a Lula é ladrão, como? Que conversa fiada é essa? E é aí que eu falei pra eles, vocês têm que ter responsabilidade. Aqui é um programa. Como? Como? Ficar rindo? Então você está apoiando a afirmação dele de que o Lula é ladrão. E aí a conversa foi desenvolvendo e ele falou assim, o Monark, pra mim, ah, mas a gente quer aqui uma conversa de botequim. A gente quer que desenvolva-se uma conversa de botequim. Como mais ou menos eu estou aqui com você, é uma conversa de botequim. Não é uma conversa de botequim. É isso que eu falei pra ele. É um compromisso. Uma conversa de botequim, você tem três ou quatro pessoas. Não tem câmera, né? Você tem três ou quatro pessoas. Pra começar. É, tem três ou quatro pessoas. Aí você fala o que você quiser. Aqui não. Aqui tem uma multidão lá fora vendo. Então não é uma conversa de botequim. Mesmo que você nunca tenha estudado comunicação, esse programa, a FRO, como esse aqui também, é um programa jornalístico. Um programa de jornalismo. Tem uma responsabilidade com aquela pessoa que está vendo ali. Entendeu? Eu não estou falando isso que você deva ser um cara chato. Sim, sim. Porque, por exemplo, eu um dia fui no Flow e tinha aquele cara do Angra. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Tudo politicamente incorreto. Falei, não, não é isso que eu quero não também. Entendeu? Quando eu falo essa crítica ao Flow, eu não quero esse cara chatinho. Isso é muito chato. Entendeu? Eu acho que você tem que ser espontâneo. Você tem que falar o que você pensa. Mas sabendo que tem gente assistindo. E tem certas coisas que você pode estar falando e pode estar cometendo crime. Entendeu? E essa foi uma reação das pessoas que foram de desencancelamento. E aí eu falei. É uma reação da sociedade. Uma relação saudável. A opinião pública mostra com isso que tem saúde, porra. Entendeu? Ficou puta com ele, né? De ter falado o negócio do nazismo. Sim, sim. Ficou puta com... Essa reação... Eu sou contra o cancelamento. Mas a reação é uma reação de uma opinião pública que não está morta. que tem saúde e que reage. Eu acho isso positivo. Não é cancelamento. Eu não estou concordando com o cancelamento. Toda a ação gera uma reação. As pessoas ficarem putas com o que ele falou. É normal. Agora o ponto de... Ah, vai ser mandado embora do emprego. Acabar com a vida do cara. Aí você já não... Não, é claro. E muito pelo contrário. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Flow. Entendeu? Quando o Flow me chamou para participar pela primeira vez. Falou com a minha produtora. A minha produtora chegou para mim e falou... Eu falei... Ih, caralho. Esse programa... Porque eu vi... Eu comecei a ver o programa e era assim... Só entrevistava neguinho de joguinho... Garotinho de joguinho. Despolitizado. Entendeu? Anti-PT. Anti-PT. Anti-Lula. Despolitizado. Cara, aí eu falei assim... Porra, eu não vou participar dessa porra. Entendeu? Eu sou ligado à esquerda. Eu não vou participar desse programa. E eu fui. E eu acho que é isso. E foi várias horas. Esse que é o negócio. Sim, sim. Esse que é o negócio. Você tem que ir. E foi várias vezes, né? Não, não é só isso. É o que eu falei para ele. A partir dali... Abriu-se um caminho... Para várias pessoas da esquerda... Irem ao programa. Sim. Isso é fundamental, cara. Está vendo como não é uma conversa de boteco? Pois é. Entendeu? Tipo, o fato de você ter ido... Pois é. Mostrou para as pessoas que... E a esquerda não pode ficar na sua bolha. Bolha. Porque eles reclamavam e reclamavam com razão. Muita gente da esquerda não queria ir ao programa. Porque o programa de... Essa coisa que eu estou te falando. Não queria ir. E eu acho que é um erro da esquerda. Tem que ir. Tem que ocupar espaço. É o que eu falo. Se você está num botequim cercado de fascista... Se você continuar ali, você vai ser cúmplice. É o que fala-se. Eu sou contra. Eu fico ali até o final. Até o último fascista ir embora. Porque é briga de espaço. É de ocupação de espaço. Entendeu? Essa aqui é a minha questão. Ótimo. Muito bom. Bom, Rogério Skylab. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Que grande programa. Obrigado.